Em 1995, quando a máquina foi doada ao curso de Engenharia Civil, a mesma era dotada das mais altas tecnologias da época. Agora, tal equipamento passará por uma atualização tecnológica. O equipamento de origem alemã realiza ensaios destinados a controle de qualidade de materiais de construção e em dois meses deve ser todo automatizado. O equipamento passará a operar por controle numérico computadorizado e terá instrumentação eletrônica controlada por software. Vai passar por um processo de automatização para melhorar a precisão dele, para ampliar o leque de ensaios que é feito. A parte de controle de deformação, tanto de aço quanto de concreto, que hoje não são realizados no Estado por deficiência de equipamentos. O Laboratório de Engenharia Civil, instalado no CENTEC, Centro Tecnológico da Unisul, localizado no campus Tubarão, ainda adquiriu recentemente um outro equipamento que avalia a aderência das argamassas utilizadas em revestimento na construção civil. Os estudantes do curso que realizam estágio no leque também auxiliam na prestação de serviço para as grandes obras da região, como o túnel do Morro do Formigão e a Ponte de Laguna.